Um afundamento de chão em uma das cabeceiras da passarela da Ilha dos Valadares assustou os usuários da estrutura ontem no fim da tarde. De imediato, a Prefeitura foi acionada e enviou uma equipe para avaliar a situação e começar os reparos. Segundo a Secretaria de Obras, o afundamento não compromete a ponte e a obra segue neste momento no local. Imagens que circularam nas redes sociais nesta terça-feira assustaram os moradores da Ilha dos Valadares. Era possível ver uma parte do concreto da passarela cedido. Estamos com toda a preocupação. Você coloca no lugar do povo, muitas pessoas também não entendem ver uma foto ou ver alguma coisa no vídeo. Claro, a preocupação vem para todos, mas a gente está aqui até para tranquilizar a população, para ver da melhor maneira. Se tiver que interditar de um lado a ponte, que já está parcialmente interditado um lado da ponte, mas a gente está aqui para trabalhar e trazer o melhor para a população. Após a situação, a equipe da Secretaria de Obras de Paranaguá esteve no local. Segundo o secretário, numa primeira inspeção realizada, onde houve o incidente, já foi possível entender o que de fato aconteceu. A gente já fez as inspeções aqui na parte de fundação, na parte de infraestrutura da ponte. Não tem nenhum dano, a ponte está intacta. O que a gente constatou aqui, de fato, foi uma erosão na contenção de terra em Gabião. Nessa região onde teve esse problema, a ponte ainda não está sobre vigas e pilares, ela ainda está sobre aterro. Então, foi um recalque desse aterro, por isso que a gente teve esse afundamento. A gente está fazendo as últimas inspeções, por isso que a gente abriu agora. Vamos fazer as verificações e daí já vamos tomar as providências para fazer os reparos. Por aqui, os trabalhos começaram ainda na manhã desta quarta-feira, após a inspeção da equipe de engenheiros da Prefeitura Municipal de Paranaguá. As equipes também da Secretaria Municipal de Obras fizeram a primeira retirada da parte que havia caído da passarela da Ilha dos Valadares e o trabalho deve durar pelo menos duas semanas. Ficou apenas a capa da laje. E daí, com a circulação dos veículos, apenas trincou a laje. Daí, provavelmente, a gente vai abrir, vai recompor essa base novamente, esse gabião com manta geotêxtil, enfim, para não percolar mais esse material. E bem provável que seja uma situação mais simples de resolver, sim. Não afetou de maneira nenhuma a estrutura da passarela. E simplesmente é uma erosão na cabeceira da passarela, porque ela tem a parte da terra e depois a parte sobre a água. Ainda na manhã desta quarta-feira, os trabalhos de manutenção já começaram. As inspeções foram realizadas na parte de infraestrutura da passarela e foi constatado a normalidade. O ponto em que ocorreu a erosão não está sobre a estrutura, como vigas, pilares ou fundação. Então, a gente, resolvendo essa parte de gabião, a gente recompõe a laje depois, espera a cura da laje e pode depois trafegar normalmente. Mas a estrutura da passarela está íntegra, sem problema nenhum. É como uma rua qualquer que a gente tem na cidade. Então, devido ao alto volume de chuva que a gente teve essa semana, esse aterro teve uma pequena movimentação, que provavelmente é devido a esse grande índice pluviométrico que a gente teve nesses dias. Mas a gente já fez as inspeções aqui, está fazendo as últimas verificações e já vamos tomar providências para reparos. Pelo menos no período em que os reparos estejam sendo realizados no local, o trânsito de veículos está proibido. As obras não afetam a passagem de pedestres, ciclistas e motociclistas. De fato, o trânsito ainda, de acordo com a Defesa Civil, ele está interditado para a passagem dos veículos devido à cura do concreto. Continua ainda. A gente tem uma imagem de agora, finalzinho da tarde, que mostra aqui essa questão da cura do concreto. O que é essa cura do concreto? Foi botado, então, ali o cimento concreto naquele buraco que foi aberto um pouco mais, inclusive pela equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura de Paranaguai. Agora espera-se a secagem, então, desse concreto. O que pode demorar um pouco aí por conta das condições climáticas, que são de... Perdão para vocês, peço perdão a vocês que estão em casa. Por conta do mau tempo, a garoa intensa que cai aqui na cidade durante todo o dia. Mas como a equipe disse, de infraestrutura, essa erosão que houve aqui não compromete a estrutura da ponte. A gente segue acompanhando esse caso, viu?